Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa, o seu canal cheio de dicas importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que acontece muitas vezes na roça, mas pode acontecer também na cidade. O que eu faço se eu chego e a piscina está com um bicho morto dentro dela? Muitas vezes você chega e encontra um rato, eu cheguei agora nessa piscina aqui, mas encontrei um sapo morto, o bicho já estava até inchado. Eu tirei e joguei para cá, eu joguei ele para cá, não sei onde caiu aqui, está trancado o portão aqui, não dá para ver ali para mostrar para vocês. Mas é um baita sapo, grandão, sabe? Ele estava até inchado já, estava até com mau cheiro. Qual que foi o primeiro procedimento? Eu fiz a análise da água e já não tinha mais cloro na água, o pH estava correto, eu aspirei a sujeira que estava e eu dei um choque de cloro, dei um choque bem forte de cloro. Qual que é a quantidade de cloro para você dar um choque na piscina? Eu uso 16 gramas para cada mil, para dar um choque, para dar aquele choque, porque a gente sabe que o correto é 5 para mil, 4 gramas para mil, mas isso aí não é uma regra específica, depende muito se a piscina vai ter residual de cloro ou não. A gente sabe que a piscina tem que ter o residual, não adianta você chegar e jogar, ah, eu joguei cloro na piscina. Você pode ter que julgar, mas você não fez a análise para saber se tem residual, entendeu? Você pode julgar, às vezes a piscina está com muita matéria orgânica, a piscina está muito suja, talvez usou muito no final de semana, caiu muita folha. Às vezes a piscina, você joga o cloro e ele some, ele é consumido por causa da matéria orgânica e da sujeira. Então, quanto mais suja a piscina estiver, mais rápido o cloro vai sumir, né? Então, por isso que você tem que jogar e depois fazer o teste para ver se tem residual na água, né? Não adianta, ah, eu joguei, você não, né? Às vezes a pessoa joga, o cloro não confere, entendeu? Aí não adianta, né? Às vezes a sua piscina está ali desprotegida, entendeu? Sem cloro. A pessoa chega, pode pegar uma doença, né? Ou às vezes a piscina pode desverdear, entendeu? Aí você tem que jogar o cloro e fazer o teste, né? E esse negócio, ah, eu joguei 4 gramas, tá bom. Isso não é uma regra não, né? Você tem que chegar e fazer os testes, né? Para você saber. Então, eu dei um choque na piscina de 16 gramas para mil. Eu fui obrigado a dar o choque porque o sapo já estava até decompondo, né? Estava um mau cheiro, meu estômago até embolhou, vou falar a verdade para vocês, tá? Então, é vida de piscineira, é isso mesmo, beleza? Aí eu dei o choque, né? O pH já está certo, a água está clarinha, porque aqui não tem filtro, né? É isso aí, meus amigos. Piscina limpa. Dicas importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu like, que o seu like é muito importante para nós, né? É que eu vejo que há duas mil pessoas assistiram o vídeo, mil pessoas assistiram, mas não deram like, entendeu? Vocês dê o like que o YouTube vai recomendar esse vídeo, né? Vai divulgar esse vídeo para nós, né? Porque a gente sabe que o YouTube é uma empresa e quanto mais pessoas participarem, mais, né? O nosso vídeo estará sendo divulgado para as pessoas, beleza? Um abraço para todos, fica com Deus. Um abraço para todos.